E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo da Epic Seven aqui no canal. Vídeo de Summon, evocação grátis que eles estão dando agora, né? Tá vindo pelo correio de todo mundo e eu aproveitarei pra gravar justamente nas duas pontas, ok? Antes de eu começar aqui, galera, curte o vídeo, é muito importante. Inscreva-se no canal, ativa o sininho. Muito obrigado por isso, vamos lá. Então, todo mundo recebeu no correio esse item aqui, ó. É, evocação da aliança grátis 11 vezes por 7 dias. Basta pegar aqui, aí ele meio que reinicia o lobby aqui, ó, voltando pra taberna. Então, prontinho, ó. São mais 6 dias após hoje e a gente começa aqui. Beleza? Lembra de deixar curtido e partiu. Farei 2 aqui, depois eu faço 10 de uma vez. Porque eu sei que fica muito longo se eu fizer de 1 em 1, tá? Ok, nadinha e desce. Eita! Ah, não usou. No primeiro dia um brilho roxo? Não estou reclamando, deixando bem claro. Nossa, o que vira é lucro. Se for repetido, até porque eu só não tenho, acho que, 2 ou 3 personagens no jogo, então... Já tô muito feliz. Eita! Guerreiro, né? Nossa, uma melona! Ó, com isso 110 moedas. Que delícia! É, eu tô muito bem, obrigado! Adorei! Né? Nossa, bom demais, gente! Aí tem 10x na dual, na sequência. Dá um skip aqui, vai. Ô, gente! Caraca! Uma melona no grátis! Nossa! Perfeito demais! Perfeito mesmo! Vamos na dual agora? Pronto, tá aqui, ó. Eu só minimizei a outra tela. Tá perfeito. Aqui, mesma coisa, ó. Então, pega aqui. Volta pro lobby. Pronto. Vamos lá. Espero pegar algo bom aqui. O ML Ludwig será muito bem-vindo. Obrigado! Um... Agora vamos de novo. Dois aqui. Bom, a chance de virar algo roxo é mínima. Então, simbora. Aqui se veio o artefato... Com as estrelas é muito. Ok. Ó, vocês viram. Não teve brilho algum no início, mas... Converteu. Bom, aqui não teve nada demais, mas tá ótimo. Nossa! Uma melona, gente! Bom, agora sim. Vamos para o segundo dia. Vamos lá, pessoal. Segundo dia. E após aquele brilho de ontem... Sinceramente, não espero mais nada. Porque foi assustador. Né não? Então, vamos lá. É... Bem rapidinho, porque... Como eu estou gravando todos os dias, pode ficar longo. Ó! Um, dois, aí depois dez de uma vez. Eita! Vamos lá, agora dez. Eita! Nossa, pior que eu fiquei pensando. Se ontem tivesse tropado, a Ilinave teria dado um fanitito aqui. Ah, hoje... Olha, apesar de ver dois personagens do Luar, né? Então, vamos lá para a outra conta. Minimizei aqui. Beleza! Essa daqui ontem não dropou nada. Ok. Opa! Nada. E vamos dez de uma vez. Ih, mandei. Hum, ó. Ó, converteu já. Ó, converteu! Hum, Shimadra. Shimadra é útil. Eita, brilho roxo. Ah! Ótimo. Ótimo. Para mim, a dual é perfeito isso daí. Nossa! Seed! Nossa! Veio muito bem hoje na dual. Ó, Shimadra. Perfeito. O Seed e o Croset. Nossa! Maravilhoso! Ótimo! Vamos então para o terceiro dia. Chegamos ao terceiro dia. E bora lá para os summons. Vamos lá. Aqui. Dois, que é o padrão, né? Olha, confesso que... Repetindo, né? Depois daquele primeiro dia, eu espero mais nada. Ok? E agora dez de uma vez. E já vamos para a dual. Vejamos. Aqui. Ó. Que vira é lucro. Literalmente é isso, pessoal. Que vira é lucro. Vamos para a outra conta. Pronto, pessoal. Nossa! E eu levei. Foi um belo desconect. Na hora de logar nisso daqui. Vamos lá. Eu vi que o pessoal da guilda está pegando coisas aqui. Porque está subindo mensagem, ó. É. Está subindo mesmo. Bora lá. Aí tem mais dez na sequência. Lá e... Últimos dez. Hum. Amarelinho. Aqui também é o mesmo caso, gente. É o que vira é lucro. Por quê? Esse monte de artefato eu vendo e estou juntando. Porque se tiver retorno de colaboração, aproveito bastante. Bom, agora sim. Vamos para o quarto dia. E chegamos ao quarto dia, pessoal. Será que hoje dropa algo bom ou realmente só naquele primeiro dia? Vamos lá. Deixa eu trocar aqui o canal. Nos outros dias eu não troquei. Quando eu troco para o meu, parece que dá bom. Aliás, né? Amanhã... É claro que vocês estão vendo depois o vídeo. Mas amanhã já tem a live do campeonato. Vamos lá. Aqui. Um artefato e agora dez sumos. Bora. É, não brilhou. Beleza. Nadinha. Vamos para outra conta. Quarto dia na dual. E espero pegar algo muito bom também. Vamos lá. Bom, eu espero, né? Que a... A chance... Aliás, apesar de que eu só quero realmente o ML Lude. E o resto é imprint que eu quero. Então... Ok. Mas o que vira é lucro. Nossa, eu tentei esquivar e não foi. Mas também não veio nada. Ok. Vejamos. É legal que eu estou fazendo pó. Chegando uma colaboração, eu já terei pó para pegar... Artefato. Opa! Ah! Uma crise. Converteu o brilho, ó. Tá, ok. Não veio nada que eu vou usar. Tá bom. Tá bonzinho. Vamos então para o quinto dia. Chegamos ao quinto dia. E eu acabei de olhar no site que saiu nota de balanceamento. Eu ainda não li o balanceamento. Então, eu estou bastante curioso. Mas vamos fazer primeiro as evocações, né não? Então, vamos lá. Vocês já deixaram a curtida. Porque eu sei que vocês são da hora. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Manda mais um roxinho aí, vai. Nossa, não teve brilho. Pode... Vai ser só isso, se bobear. Quer ver? Ah, travou aqui. É, não. Não teve nada hoje. Vamos lá na dual, então. Prontinho, pessoal. Vamos lá. E eu espero pegar algo interessante aqui. Na real, é... Eu já tenho todos os personagens masculinos. Só não tenho todos do luar, né? Então... É ok. O que vira aqui é imprint. E... Acabou. Hum... Teve um brilho normal aqui. Não é... Um... Aliás, não é brilho, mas, né... Tá bom. Hum... Não. Nadinha. É, de novo. Então, beleza. Agora, vamos para o sexto dia. Pessoal, chegamos ao sexto dia. Porém, amanhã, que no caso, é o sétimo dia e último. Não é o sétimo e último dia. Já que segunda-feira, né? Hoje é sábado. Começa mais um evento de dez dias. Com doze evocações grátis por dia. Então, eu paro amanhã essa daqui e recomeço tudo novamente na segunda-feira. Ok? E deixa a curtida aí. Vamos lá. Gente, eu sei de uma coisa. É... Tem tanta coisa por vir. Inclusive, char grátis. Aliás, char novo. Que isso aqui já é até começar a guardar shuri. Para poder dar de imprint para o novo. Eu estou assim, tipo... Meu Deus. E aquele monte de estômulo M.L. que virá... Nossa! É bom demais, né? Então, vamos lá. Aqui, nessa primeira conta, não deu nada. Vamos para a próxima. Prontinho. Dual aberta. E vamos lá. Como eu falei, penúltimo dia. Hum... Assim, né? Vocês entenderam. Cláudia. Será que essa daí... Existe a chance de receber um SC virando uma vampira? Já que está huerta. Eita, brilhou roxo. Ah, tá. Mas é... É quatro estrelas. Então, é tudo tranquilo. Hum... Ok. Nada demais. Mas tá bom. Tá bom. É... Bom, agora vamos para o sétimo e, teoricamente, último dia. Teoricamente, este seria o sétimo e último dia. A Smilegate ontem mandou mais Summons grátis no correio, ó. Então, mais três dias com dez Summons. E a partir de amanhã, dia dois, começa mais dez Summons... Aliás, mais onze Summons novamente. Então, essa parte aqui eu pararei dessa forma mesmo. Mas realmente, gente... Mais Summons pra caramba, né? Vamos lá. Opa! Primeiro já brilhou. Vejamos. Ah! Uma Brigitte. Vejamos. Ok. Agora, dois de dez. Hum... Será que vem algo bom dessa vez? Clarissa? Não. E os últimos dez. Não, não teve brilho. Bom... É... Nadinha. Então, agora vamos pra Dual. Pronto, pessoal. Aqui, Dual aberta e... Novamente, dez e últimos Summons. Vamos lá. Será que vem algo bom aqui hoje? Até agora, essa conta aqui... Vem uma 15, não foi? Eu acho que é. E... Vamos lá. 10x. E eu acho que essa daqui tá na Pindaíba. Hum... Um Jingo é útil, que eu tô precisando pro Blaze. Artefato. Hum... Corvos, ok. Tava precisando. E vamos pra mais dez e... Fechou aqui. A saga. Vejamos. O que que veio? Ok. Hum... Ah... A Thalia. E a Mochandra. Mariela de Bairi, eu sou. Hum... Carinho. Ah, Artefato. Hum... Útil. Ira de Alencenox aqui é útil. Eu tô querendo mais uma foice do seu Jorge. Que aí será mais útil. Ali, é muito útil pra mim. Bom, galera. Terminei essa saga aqui. Eu pensarei se eu gravarei a próxima ou não. Beleza? Espero que vocês tenham tido muita sorte. Deixa curtir, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Até breve. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.